Querendo participar desse quadro, coloca aqui embaixo nos comentários o nome da pessoa que você quer ver aqui E coloca, por favor, dois vídeos Um vídeo da versão do videoclipe, a versão gravada em estúdio E um vídeo da versão ao vivo que você quer que eu compare Eu prefiro não ter que procurar porque existem vários tipos de versões ao vivo Pode ser só a capela, pode ser violão em voz, pode ser piano em voz, no caso da Alicia Keys Quer dizer, tem vários tipos de ao vivo Eu não sei exatamente qual que a pessoa que está me pedindo quer que eu compare Então deixa aí, quando você deixar o comentário pedindo alguém Você, por favor, coloca dois vídeos O vídeo do videoclipe, da versão de estúdio E o vídeo ao vivo que você quer que eu veja Tá valendo Bom, aqui de cara eu já percebi umas coisas que são difíceis de fazer Que são vozes que são encaixadas umas nas outras na gravação Ela termina uma frase e logo em seguida tem a voz dela de novo Não dá nem tempo de respirar Aqui, ó Viu? Não deu nem tempo de respirar Bom, vamos parar aqui E vamos lá pra outra versão Vou ficar nesse vai e vem o tempo todo Porque não tem outro jeito de fazer, né? Não vou me perder Vamos lá Mano, isso é legal Isso é super Para mim é sexual No body hope She's just a girl and she's on fire Hotter than a fantasy I'm achando bem parecido She's living in a world and it's on fire Feel with catastrophe Ah, é o couro que faz Os backers Tá, beleza É mais lenta, né? Geralmente é mais lenta Porque dentro do estúdio você vai lá e bota tudo cravado dentro do clique E ao vivo é ao vivo Vamos pra versão ao vivo É muito alto Tem horas que me soa como se ela estivesse no limite, assim Quase saindo da textura, sabe? Lá no teto Ah, a voz quase gritada Tô falando da versão de estúdio Ela tem um movimento de ombro Que me incomoda um pouco, sabia? Eu já tinha reparado isso Bem menos No Rock in Rio Rock in Rio Brasil agora Em 2017 Mas tem uma coisa Do ombro dela Aqui tá mais próximo Dá pra perceber mais também Tá aí Mais um show que eu tenho Do Rock in Rio Que eu tive que tirar do canal Alicia Keys Que eu vou colocar nas lives Tô vendo como é que a gente vai fazer isso Pra colocar nas lives Que eu vou continuar fazendo Eu vou continuar fazendo as lives Depois que o The Voice acabar Vou continuar fazendo Não sei Eu acho que vai ser toda sexta-feira Sei lá A gente vai ver isso Eu vou avisar vocês Mas é na live Eu vou colocar O que eu não posso mais colocar no canal Vou colocar no Instagram Que vai ficar lá disponível pra vocês Por 24 horas E um desses vídeos Que eu fiz Foi o vídeo da Alicia Keys Inclusive Um vídeo de 20 minutos Falando da voz dela A apresentação dela No Rock in Rio É um vídeo longo É um vídeo legal de ver Tem nada Enfim Eu não posso mais por aqui Vou colocar no Instagram Essa parte é igual a outra Ah, e aí Ela faz aquele desenho Usa um pouquinho de melisma Na ao vivo Ela usa mais É um vídeo legal de melisma Essa parte aí Ela tem muito ombro assim Mas isso sou eu Analisando Olhando detalhes A gente tá aqui junto Eu quero saber a opinião de vocês Sobre a voz Do disco E a voz ao vivo É esse o nosso controle de qualidade É porque eu não consigo Ficar parado E não comentar outras coisas Esse pescoço dela pra cima Me incomoda sempre Sempre me incomodou Eu acho que ela perde um pouco Do foco da voz Perde um pouco da afinação Inclusive Com esse pescoço levantado Desse jeito Me disseram que no vídeo Que eu fiz do Rock in Rio Eu não mostrei o final Eu realmente não mostrei Não foi até o fim do vídeo Já tinha 20 minutos No vídeo Imagina 20 minutos Que eu editei Você imagina o tamanho Que era o show todo Só que tinha uma parte Que era do Bizz Parece que me falaram Se não me falha a memória Não estiver falando besteira Opa, para aqui Porque daqui a pouco A gente bota esse pedaço Se não me falha a memória Alguém me falou Que ela foi perdendo voz Depois no Bizz Eu acho que teve Bizz Uma música que eu não coloquei No vídeo Que eu fiz Que ela começou a perder Muita qualidade de vocal E eu acho que ela perde mesmo Com esse pescoço levantado E cantando no extremo Na ponta Da tessitura Do jeito que ela tá fazendo Que a gente chama de nota apontada Eu pelo menos chamo assim De nota apontada Não sei se hoje em dia Alguém ainda usa esses termos A nota apontada Que você consegue fazer Mas você vê que é uma nota Que ela não tá 100% Você ainda não dominou 100% a nota Ela fica ali Quase que um som de grito E esse pescoço dela Que é quase Quase um grito Eu acho que vai gastando mesmo A voz durante o show Mas ela canta pra caramba Ela canta pra caramba Perdi Tava demorando Eu não sei como é que eu não fechei um vídeo Ainda sem querer Quero ouvir a segunda parte Agora Na versão do estúdio Essa parte Então No estúdio Você pode perfeitamente Fazer Só o refrão Por exemplo Em um dia Você grava toda a música Bota toda a guia na música Depois você vai lá Numa segunda-feira Com toda a calma do mundo Acorda Dorme bastante Acorda tranquilo Eu ia falar Acorda cedo Não Acorda cedo nada Acorda a hora que tiver que acordar Com a voz relaxada Tranquila Vai lá no estúdio E coloca o refrão Pá Aquece bem a voz Evidentemente E taca o refrão E já resolve o refrão Esse é um dos caminhos Hoje em dia Que as pessoas fazem Outro caminho também É acertar um refrão E aí o técnico de som Pega aquele pedaço Copia e cola Lá na frente Agora ao vivo Não dá pra copiar e colar Você tem que cantar a música Do início ao fim E ela pode ir perdendo Qualidade vocal Durante esse processo E é por isso que eu fiz Esse quadro de controle de qualidade Também pra gente ver Esses detalhes Porque uma coisa É você gravar no estúdio Levar um mês pra gravar uma música Outra coisa é você ter Três minutos e meio Quatro minutos Pra cantar a música Em tempo real O que pode acontecer Com a sua voz E a música que você cantou antes E a música que você vai cantar depois É nisso que eu tô pensando Dá um nervoso Esse pescoço pra cima Ó Falhou ali Deixa eu mostrar duas coisas pra vocês Uma falha que deu na voz E depois ela perdeu a respiração Perdeu o tempo da música Correndo Tentando ajustar E são duas coisas que eu reparo nela Que me incomodam O pescoço pra cima Que pode fazer isso Falhar a voz Em qualquer momento Não precisa exatamente Dar o pescoço pra cima Pra falhar Mas é porque Vem fazendo esse pescoço pra cima Durante muito tempo Pode falhar E A questão da respiração Que ela faz muito assim Já vi várias vezes Ela fazendo isso Ah, isso aqui Tem que ser a versão ao vivo Não dá nem pra botar outra aqui Essa aqui É a Alisha Kiss Quem sou eu Pra falar Da voz de Alisha Kiss Agora Sobre o controle de qualidade É outra história Vocês ouviram as duas versões E a gente vai colocar aqui Um negocinho pra você votar Dê uma nota para Alisha Kiss Com a música Girl on Fire Nota 6 7 8 9 E 10 Lembrando que em primeiríssimo lugar Está Beyoncé E pra você que não conhecia Essa bagaceira de canal Mas veio acompanhando o vídeo Até esse momento Aproveita que já está aqui E aceite o desafio dos 3 vídeos Assista 3 vídeos seguidos Se você gostar do conteúdo Se inscreva E não deixe de marcar o tal do sininho Para receber todas as atualizações E claro Continue com a gente no canal Porque aqui embaixo Na descrição Tem um monte de exercício de canto Pra você fazer Tem uma tirinha branca Ali onde você votou Também tem um monte de vídeo lá E vão aparecer outras janelas aqui Que você pode clicar Pelo seu celular E pelo seu tablet Vídeos engraçados Vídeos divertidos Temas variados Sobre música Porém O conteúdo mais importante Desse canal São os exercícios de canto Faça aula de canto Com o professor Pelo menos uma vez por semana E use os vídeos Que eu faço diariamente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau E aí Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto